Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos A conjeção de herdeiro é uma graça, um dom gratuito E a promessa de Deus continua valendo Para toda a descendência de Abraão Tanto para a descendência que se apega à lei Quanto para que se apoia somente Quanto para que se apoia somente na fé de Abraão Que é o pai de todos nós Pois está escrito Eu fiz de ti pai de muitos povos Ele é pai diante de Deus Porque creu em Deus Que vivifica os mortos E faz existir o que antes não existia Contra toda a humana esperança Ele firmou-se na esperança e na fé Assim, tornou-se pai de muitos povos Conforme lhe fora dito Assim será a tua posteridade Esta sua atitude de fé Lhe foi creditada como justiça Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus